olá pessoal hoje eu tô aqui na praia da lagoinha iubatuba são paulo é tô aqui com minha filha moro aqui perto e vim fazer uma pintura ao alívio para vocês verem né quero filmar todo o processo para me animar porque o dia tá lindo olha só tá maravilhoso maravilhoso e vamos começar o processo eu vou pintar aí essa paisagem que vocês estão vendo no vídeo mas antes disso né como eu fui com a Serena tava dando toda assistência ajudando ela fui bem para perto da água no lugar onde tinha sombra né para gente ficar confortável também aí eu leve lanchinho a Serena sempre quer comer antes também comecei a traçar o desenho para poder pintar né normalmente eu só marco ele a linha do horizonte passa a montanha faço só o básico mesmo aqui no lápis gente eu adorei esse sprayzinho que eu comprei super prático para poder levar e deixar tudo bem molhadinho bem úmido e olha já comecei a fazer a aplicação das primeiras camadas e eu sempre vou deixar em time-lapse aí porque é muito demorado depois de aplicar a primeira camada eu esperei secar um pouquinho e comecei a fazer os detalhes mais tem uma vegetação aqui perto desse rio e depois é o mar né aqui é o encontro do rio com o mar é bem legal eu adoro essa parte da praia e aí eu fiz as pedra e fui dando contraste também na pintura mas tudo de forma bem fluida mesmo bem leve e faço uns detalhes e fazemos detalhes e fazemos detalhes e fazemos detalhes Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos. E se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho. Para poder acompanhar o meu conteúdo por aqui, que eu vou estar agora sempre postando vídeos de aquarela, ao ar livre e também florais. Para mim, os detalhes são extremamente importantes. Essa parte final, ela é muito bacana. Lembra de a gente estar fazendo os últimos detalhes, igual acrescentando os pássaros em um barquinho de fundo. E aí 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 E aí